Olá pessoal beleza a gente eu sou do canal Sonic da zoeira e eu do canal Mario desenhos incríveis e hoje vamos gravar mais um vídeo aqui para o canal sem mais delongas para esse vídeo ser bem curto porque não faz sentido o vídeo sobre abrir pacotinho ser bem longo é verdade ou seja sem mais delongas deixe o like e se inscreva pessoal porque vai ajudar muito a gente então né vamos começar a abrir mais sentido possível Ok gente olha se vocês querem que a gente continua com essa série a meta é sim 5 likes já que é meu primeiro vídeo é eu acredito que a gente consegue fazer um vídeo aí galera então sem mais delongas cada um vai abrir dois pacotinhos para economia tá saindo caro não tem como então cada um vai abrir dois pacotinhos hoje e assim também será postado no canal do meu irmão Sonic da zoeira quem quiser ver lá e deixar o like se inscreveu que eu peço muito pode ir lá no canal dele isso vai sair mais ou menos uns minutinhos depois do do meu vídeo sair tá então sem mais delongas vamos começar a abrir cada um abriu aqui olha os cards são bem assim ó são simples e olha que da hora e gente esse daqui é do blast toys e esse daqui é o do raichu que eu saiba e sem mais delongas eu abriu meu primeiro pacotinho aqui viu as cartas legais aqui nossa o dragonite não essa carta é muito rara e pessoal vou pedir uma coisa para vocês comentem o seu pokémon favorito e depois comentem qual é o seu pokémon favorito que a gente conseguiu abrir bem aqui nos pacotinhos e gente olha quem sabe a força dos pokémons já que eu não sou muito ligado no desenho dos pokémons eu vou deixar que vocês se alinham mais ou menos a força deles se vocês quiserem claro e sim mais delongas o meu irmão já tá abrindo nossa gente os pokémons legais é punch não é grande coisa esse pokémon eu nem sabia que ele existia Machamp agora foi bom eu também não sabia que esse pokémon não existia parece que ele acabou de acordar da cama é verdade é verdade todo zoado mas os mais atuais primeiro é o mais forte é o dragonite e o segundo é o machamp o que eu saiba tá pessoal não tenho certeza porque eu não sou muito manjado em pokémon então na minha opinião ok vamos continuar aqui com continuando com o metapote gente se vocês não se incomodem eu falo metapote tá é engraçado falar metapote se vocês não se incomodarem gente essa cartinha que eu gostei muito ela é bem bonita eu achei grande coisa na minha opinião então agora vamos pro último pacotinho pessoal é eu não tô incomodando vocês mas eu fiquei bem feliz de deixar de novo avisando deixar seu like se inscrever se comentar se o nome do seu pokémon favorito e o nome do pokémon que vocês mais gostaram e aí esse é e se eu não me lembro é a evolução lá do 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 eu esqueci o nome mas é daquele lá da raposinha aqui ó esses são os cards que a gente conseguiu pessoal vamos mostrar bem aqui ó um de cada e a gente vai o natan vai falando os nomes deles tá bom olha Glacium Pantube Semptil Gumi Goluk Eu já tive esse Legal Bem louco Samur Top Tote Rote O nome desse Pokémon é muito confuso Samurote É assim Nossa Eu já tive um brinquedo desse Pokémon Eu não sabia o nome dele Meganinho Machamp Metapote É Metapode na verdade Dragonite Spider Sei lá o nome disso daqui Aqui ó o nome Quem saber comenta nos comentários Eu vou dar um coraçãozinho Panchan Girafari Girafari É mais ou menos assim Nossa Eu já tive essa caixinha Noiverno Legend Lit Leo É eu gostei das cartinhas Pra falar a verdade E esse Foi o Oscar Diz que a gente conseguiu Gente Se gostou Deixa o like Se inscreva A gente falando de novo Vai lá no canal do meu irmão Porque eles dão uns vídeos Muito bem editados O canal vai estar na descrição É gente E esse foi o vídeo Gente Eu não quero Deixar muito longo ele Já que é o meu primeiro vídeo Eu quero ver como vocês vão reagir Leitou meu celular E gente Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi o meu primeiro vídeo No canal E Falou Tchau Tchau